I've got balls of steel Duke Nukem 3D Aqui conhecido como Duke Nukem 3D Foi mais um FPS marcante dos anos 90 Foi lançado em 1996 Pela 3D Realms E ele se destaca por não ser mais um FPS linear Que você só vai andando e matando Esse tem muitas armas, muitos objetos Você pode fazer o seu caminho na fase Realmente é muito divertido Eu não cheguei a jogar ele quando eu joguei Quake Doom Porque eu não conhecia Eu vi na casa de um amigo E um tempão depois quando tivesse essa internet Eu reconheci o jogo Pô, eu jogava isso aí E eu percebi que realmente o game era muito famoso Então que tal rejogarmos esse jogaço clássico Vamos lá Então vamos jogar Duke Nukem 3D Eu estou usando uma versão de alta resolução Ou seja, algumas texturas estão modificadas Mas o importante é que faz o game rodar Perfeitamente em máquinas de hoje em dia Mas não se preocupe que no gameplay não muda em nada Vamos lá Começando com a cena inicial da nave caindo Aqui tem uma munição E pessoal, eu me lembro de bastante coisa Já que é a fase inicial Então eu vou mostrar pra vocês os 8 secret places Os 8 lugares secretos, beleza? Então vamos lá Começando explodindo aqui tudo Uou Você fica quieto aí que você é o primeiro de muitos Aqui, não tem nada, beleza? Se inimiga passando um filme Que não dá pra ler que tá escrito Os aliens bagunçaram tudo Quem é que foi o porco que fez essa porquice, hein? Quem é que foi? Ah, foi pra você? Não tem problema, a gente resolve, né? Toma aí Munição aqui Ó o ratão, passou ali e sumiu Mais um rato ali E vai respawnar Um alien aqui da lata de lixo Isso é perfeitamente lembrado Munição aqui Ah, e fogo? Não Porra Se tá com sede, mete uma bica no hidrante Toma um pouco de água Ah, ali em cima tem uma atomic health Pra você pegar ela Você tem que passar aqui pro lugar secreto Que muita gente deve conhecer Sobe aqui na caixa Sobe aqui E sobe aqui em cima Aqui é mais um, no caso Aí, ó Temos uma Fucking RPG Que eu sempre vou chamar de bazuca, né? Desde pequeno, bazuca E vai ser bazuca Esse jogo Tem muitos segredos em todas as fases É o típico jogo Que você compartilhava dicas Com os seus amigos E aqui tem mais um Que é nessa janela, olha só E bum Pedacinho De alienígena Isso aí Aqui eu peguei munição De bazuca Em cima de um colchão normal, né? E aqui tem essa peituda Se você acionar ela Você pega estroids Que pode ficar bombadão Beleza, prosseguindo aqui Daí Aqui temos uma cama de segurança Se quiser ficar olhando a fase Aí você vê toda a fase Por aqui E você também já deve ter percebido O que eu quis dizer Com cenário hidrativo Tem muita coisa pra se fazer Muita mesmo Pra pegar aquela vida Só vim por aqui Essa vida Ela faz com que a sua vida Ultrapasse do limite normal Que é 100 Por exemplo, tem 92 Em vez de ficar 100 Vai ficar 142 No caso Se eu tivesse com 100 Vai ficar 150 Aí tem um ET aqui Tem alienígena pra mim E tanto faz Tem dois caminhos Tem a entrada do cinema E tem aqui atrás A entrada do cinema Você só vai se você tiver Alguma coisa pra explodir No caso tem aqui, ó Bum É um caminho melhor Pra se fazer Aqui tem uma muniçãozinha Uma vida Aqui tem um alien Já Eita Ah não, se teleportou Eles conseguem voar Porque eles tem jetpack Logo nós vamos ter uma jetpack também Aguarde Bom, aqui você pode desligar A luz também O jogo realmente, como eu falei É bastante interativo o cenário Tem um ET ali Falou Explodiu um pouquinho Aqui já vai pro arcade Mas tem que pegar os lugares secretos antes, né Pegar os cartões também Pra prosseguir Olha só Pôster de pornô E eu tô levando tiro Enquanto eu olho um pôster de pornô Sai daqui Ah, pra teleportar Pra poder não teleportar Mas eita Bugou tudo Pegando uma vida aqui Repente Aqui tem uma cerveja Duff Que é modificação da textura, né Que no original não é Duff, logicamente Aqui tem o terceiro Opa O quarto lugar secreto Você aperta aqui e subiu Isso, olha só Pega um colete Aqui você pega shotgun Eita Cala a boca E... Acho que é isso Opa Ah é Essa porta abriu do nada Tem mais uma Atomic Health aqui Minha vida já tá lá pra lá de 150 É... Prosseguindo aqui Olha só Tem um cara dançando ali Por algum motivo do planeta Só pra se ligar E vai ter um babaca Ali em cima Opa E aí Só cagando, hein Beleza Aqui tem mais um lugar secreto Olha só Tem esse Duto aqui também E aqui tem uma coisa bem bizarra Que é uma mulher Tipo Sai daqui Que é uma mulher Tipo Aqui Presa em mato Você pode matar ela se quiser E perder metade da vida Que nem eu fiz Mas tanto faz Fica dentro de bazuca No meu olho Ai Aqui o cartãozinho Pra prosseguir Sai daqui Aqui em cima você sobe Vai abrir essa porta E tem mais munição Pra RPG Se você ligar aqui Começa a passar um filme porno Vê se eu consigo matar os aliens daqui Já Você sabia que o erro desse game Aliens e tudo Se passa em 2008 É O pessoal dos anos 90 Viajava muito De como ser o futuro Tem uns lugares que Você vê claramente Que é uma passagem secreta Tipo Aqui tem uma rachadura Uma tela de cinema Você explode Fechou Pegando aqui a armor Aqui Olha só O que tem nesse circuit place Uma jetpack Cala a boca aí E acho que é isso Vamos prosseguir Pro final da fase Que é lá naquela porta De arcade Que vocês viram antes Tem mais um milhão De munição De pistola aqui Ah o scroll do mouse Nesse caso Eu uso a jetpack Só que eu tenho que cuidar Pra descer Opa Se não Ai viu Tô mudando Uma armadilha Eita Tão prosseguindo Pra sala de arcade Ou seja Tem fliperamas Pra lá jogar E tem um alien Aqui no elevador Sai daqui Aqui tem uma armadilha Que tem um monte De explosivo Então tem que tomar cuidado Se você for ali Explodir Você perde Muita vida Ó Explodir Morreu 27 inimigos Mais ou menos Aqui tem um arcade Do Duke Nukem clássico Muito bacana Aqui tem uma coisa zoada Que não sei o que é Tipo um jogo de carro E aqui tem o pinball Do Balls of Steel Frases clássicas Do Duke Nukem A esse ponto Você já percebe Que o protagonista Não é daqueles mudos Aliás Ele fala muito Tem muitas frases famosas Aqui tem uma explosão Que até hoje Eu não sei o que é Mas explode Explode Ó viu Eu não sei o que é O porco aqui Explode com Uma C4 Falou Os extintores também Eles explodem Bacana E aqui já é o final da fase Só que Cala a boca aí É Antes do final da fase Tem mais um Circuit Place Que Se eu não me engano Está Você sobe aqui Vem Vem Fagarzinho Aí você tem que pular Na janela Que no caso Dá pra usar A jetpack Acho que é assim Aí ó Viu Oh yeah Olha só Já que eu não vou jogar Segunda fase Falou balas Ah com jetpack Fica tudo mais fácil Você pode voar Pra onde quiser Dá pra ruxar a fase Por isso que é bom Então Olha aí Faltou um inimigo Um enemy left Mas não tem problema Os oito Secret Places Foram encontrados Então é isso aí Foi divertido Eu espero que você tenha gostado Dessa gameplay E eu mostrei Os lugares secretos Porque é uma coisa Que você Não esquece Sabe E se você gostou Do vídeo Não esquece de avaliá-lo E deixe um comentário Meu nome é Duke Nukem Let's rock